Mando maravilhoso, um beijo, obrigada pela companhia de todas as mães, se ele te acha o máximo, só toma café contigo, tá fechado. Vem pra cá, eu já volto agora pra te dar uma dica boa pra você comprar presente pra você nesse fim de ano. Você não se presenteou nesse Natal? Então vai se dar de presente aí pra você, pra sua casa, pra quem você ama, o que você estiver precisando, porque no armazém tem de tudo, quer ver? Vamos conferir as ofertas preparadas pra hoje. Não, você vai fazer a festa da virada, tem um som? Que isso? Olha essa torre de som, é uma mega caixa de som e o preço tá barato e tá fiado. R$ 139,90, 10 de R$ 139,90, rapaz, não existe esse preço em lugar nenhum não, agora tem que correr, tá? Que o estoque é limitado. Agora vamos aproveitar pra gente começar o ano novo com celular novo, você vai comprar esse smartphone da Motorola, barato e fiado também, olha como ele é completo, viu? 10 de R$ 129,90, R$ 128 GB de memória pra você tirar foto de 2022 até 2023. R$ 129,90 aí pra você garantir já e o seu verão, sem passar mal de calor, vai comprar esse ventilador, esse daí não precisa nem ter bancada pra colocar aí em cima, tá? Já vem com o pé e tudo e é do gigante, feita tudo. Olha o preço, gente. R$ 29,90. 10 de R$ 29,90. Tem que correr e garantir. São só algumas, tá? Das ofertas preparadas pra hoje, porque a loja tá assim, tem muito mais. Eu não consigo sair de casa pra ir comprar no Armazém Paraíba. Compra, compra sem sair de casa, no Zap, no site, baixa o aplicativo, é o 3222-5000 que você liga. Pega o telefone aí, 3222-5000. Liga lá e aproveita essa promoção só hoje no Armazém Paraíba. Já acabou meu tempo? Não acredito. Não, peraí, calma, eu ainda tenho mais um minuto.